Vamos lá! Vamos lá! Mas nessa hora eu quero dançar Com a menina mais bonita Vem! Eu disse não me deixa aqui só De todas as artes essa é a melhor Vem! 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 Vem, vem pro baile Vem, dance não pare Vem, vem, vem pro baile Vem, dance não pare Eu não sei o que mais eu vou A procura de um amor Eu não sou pra estar todo mundo Hoje eu tô na sua Hoje eu tô na sua vida pra você Pro melhor do dia a pé Na verdade curta pela noite de prazer Hoje eu vou pro olho pra encontrar o mar Como a minha te gerar? Marco de sereia mina linda em tua estima Amor, festa da New York de nada Dinar com a diadilha Prazer, meu nome é chato, tudo é chato Vem, vem, vem pro baile Vem, vem, vem pro baile Vem, 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 vem pro baile Vem, vem, vem pro baile Vem, 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 vem pro baile Vem, vem, vem pro baile Vem, vem, vem pro baile Vem, vem, dança e não pare e vem Vem, vem pro baile Vem, dança e não pare e vem Vem, vem pro baile Vem, dança e não pare e vem Valeu!